Oi gente, eu resolvi fazer um painel pra colocar aqui no lugar disso pra organizar meu cantinho e fui atrás de Eucatex perfurado, foi uma dificuldade pra achar fui em um monte de loja, um monte de loja, até que terminei achando numa loja perto daqui de casa encomendei pro rapaz, aí ele trouxe e hoje eu fui pegar vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu vou fazer não dá pra mostrar tudo em detalhes porque é uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez nem sei ainda direito como é, mas eu vou mostrando algumas etapas pra vocês e depois como é que ficou no final a primeira coisa que eu precisei é esse, que é o Eucatex perfurado aí eu tinha esse roda-forro de isopor que eu comprei pra colocar no meu quarto nunca coloquei e agora eu vou cortar ele assim pra fazer a moldura fazer a moldura, eu vou usar essa ferramenta aqui pra fazer a moldura com o serrote e depois que eu fizer a moldura eu mostro como é que tá ficando eu já cortei cortei as molduras coloquei, elas são de isopor então eu usei cola para isopor passei a cola e coloquei fita adesiva pra secar antes eu colei uma ripazinha aqui embaixo parafusei que é através da... é pela ripa que eu vou pendurar esqueci de mostrar pra vocês mas veja o que eu fiz eu já coloquei varão essas letras eu coloquei com arame parafusei os cestinhos coloquei mais aqui pra colocar a cestinha pendurei esses baúzinhos e agora... olha a bagunça que tá isso aqui, gente olha pro chão olha pras mesas como estão e eu vou agora colocar nessa parede eu e Bi ele vai furar e a gente vai prender aqui na parede tá maior chuva aqui bread é... na caminha de amora que ele adora descansando e já colocamos na parede aqui em cima ainda vai ter... ai... aqui em cima vai ter uma prateleira mas eu não tinha cantoneira e agora vamos para a melhor parte tenho que dar um jeito desse quadro ficar certo vou consertar a melhor parte aqui é arrumar então vamos lá e enfim ficou pronto o meu cantinho gente, tô tão apaixonada por ele tão apaixonada vou mostrar pra vocês os detalhes de tudo como ficou infelizmente não deu pra gravar cada etapa como é que eu fiz cada coisa porque eu tava tão entusiasmada pra terminar logo que na maioria das vezes eu esquecia de gravar mas se você quiser saber alguma coisa se você tiver alguma dúvida como eu fiz por que isso por que aquilo você pode deixar a sua dúvida nos comentários que eu vou responder ou se quiser manda meu e-mail ou fala comigo no facebook ou manda sinal de fumaça o que você quiser e agora eu vou te mostrar, tá? vamos lá e ficou assim e agora eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, tá? trouxe minha cadeira lá do closet pra ficar bonito aqui eu não tinha outra cadeira comprei uma luminária pra colocar aqui isso aqui é a base do meu iPad eu gosto muito de trabalhar vendo vídeo aqui na cortina eu já tinha esses dois esses dois móveis esse de passarinho que foi afinado a Manu que me deu este de coração que foi Célia que me deu aqui embaixo tem um bonequinho pendurado que foi a Karen que me deu e eu fiz este aqui com esse tecido da Lapome que eu amo e aí eu fiz esse outro de corações pra colocar aqui aqui em cima eu coloquei uma prateleira gente, o detalhe vocês estão vendo essa lateral assim essa prateleira era dessa mesa ela encaixava aqui ao contrário ela era uma alturazinha da mesa tirei porque isso terminava atrapalhando e transformei numa prateleira que eu coloquei pra colocar caixinhas pendurei esses penduricalho corações que eu ganhei e agora vamos ver o pegboard é... acho que eu falei bonitinho o pegboard é... como que eu fiz isto aqui este varão aqui ele... eu... eu... recebi ele quando eu comprei meu closet quem me acompanha deve lembrar que eu falei que vieram dez negócios desse junto que a empresa mandou porque era provavelmente da porta fazia parte do kit aí esses ganchinhos uns eu peguei da minha cozinha e comprei mais uns quatro pra pendurar a tesoura barará bererê esse coração que Marion mandou pra mim com ó uma plaquinha de obrigado muito fofa esses cestinhos olha como eu fiz ó parafusei com arruela e rosca lá atrás esta letra que foi Rita Tavares que me deu de presente aí aqui tem plaquinha fofa de liágio caixotinho fofo de Verônica presentes que eu ganhei quem me deu esse não tô lembrando quem me deu esse Santo Antônio não lembro depois eu vou lembrar mas esse vazinho preto com aquele ali foi Fabi que me deu minha prima Roberta Fabiani essa câmerazinha fofa aqui eles ganham ontem de Bruno e eu já surrupiei aí aqui tem outro ganchinho esse negócio aqui é o nome dele é porta-cinto aí eu coloquei aqui para colocar as tesouras menores trena coloquei coloquei cestinhas essas aqui eu passei direto mas elas estão elas estão meio velhinhas então algumas quebraram na hora que eu coloquei aí eu tirei coloquei essas aqui e improvisei com arame assim aqui embaixo eu coloquei as cestinhas com hidrocor aproveitei o espaço e já coloquei meu negócio de de internet ao invés de ficar em cima da mesa e enfiei aí nesse lugar e aí aqui inverti a posição da a cômoda estava do lado de cá e a o gaveteiro do lado de lá eu inverti porque aqui eu uso como base também para colocar negócio de fita crepe papel aí prendi meus portas pincéis que era na parede eu prendi aqui na lateral da cômoda peguei um baúzinho e prendi aqui ó para colocar miudezas e lembram do do revestimento que eu comprei o revestimento plástico plástico adesivo aí eu ó revesti a cômoda deixei essa parte verde para combinar com a lateral revesti o gaveteiro aproveitei e revesti também minha mesa de pintura que diga-se de passagem está toda arrumadinha porque eu arrumei para tirar foto minhas tintas separadas por cores tudo arrumado a pepa meu quadrinho e o que que isso está fazendo aqui isso é daqui então gente olha olha como ficou lindo meu cantinho lindo então agora eu tenho olha que legal eu tenho esse cantinho aqui que eu chamei de cantinho da cartonagem eu tenho este canto aqui que é o meu canto de pintura olha essa mandala que eu estou terminando tenho este canto aqui que é o canto que eu trabalho até fiz um forrinho para minha cadeira e aquele canto ali é o canto que eu descanso quando eu estou muito cansada eu deito ali e vou assistir um pouquinho de TV vamos passar rapidinho pelo espelho eu estou de bermuda para mostrar para vocês bem de longe como ficou e eu trabalho com essa vista aqui com esse sol e aí espero que vocês tenham gostado do meu cantinho estou ansiosa para o meu material chegar o material que eu comprei para começar a fazer cartonagem aí eu estou assim apaixonada por ele toda hora venho aqui olhar doida para sentar ali e começar a trabalhar espero que vocês também tenham gostado e se vocês gostaram compartilhem nas suas redes sociais inscreva-se no canal se você não inscreveu ainda me siga no instagram o meu insta é margaretss50 eu sempre estou postando coisas por lá e por último clica curte tá bom um beijo bem grande para vocês e até já tchau e aí e aí e aí e aí e aí